Por que eu gosto da BISC? Porque ela é efetivamente descentralizada e peer-to-peer, né? Se você quiser instalar a BISC na sua máquina, você vai nessa página aqui, bisc.network.com, barra download, vai baixar a versão correspondente aqui ao seu computador. Tem tudo aqui, tem inclusive o código fonte inteiro, ele é totalmente open source, dá pra abrir também, na verdade na Apple Store e no Google Play é só pra notificações, tá? Mas você pode baixar aqui no Windows, e eu já baixei isso daqui, se eu clicar aqui, ele vai salvar o arquivo, como vocês podem ver, eu já salvei o arquivo aqui na minha máquina, eu vou executar esse arquivo pra fazer a instalação aqui. A gente instala em algum diretório qualquer, isso não tem importância. É importante notar aqui, essa aqui, nessa máquina aqui, eu tenho uma BISC que eu uso no meu outro computador, que é onde eu realmente faço as transações, aqui eu tô fazendo só mesmo pra mostrar, né? Pra ver como é que fica essa instalação. Repara que a primeira coisa que ele faz, ele estabelece uma conexão com a rede Tor, então tudo é feito criptografado entre a sua máquina e as máquinas das outras pessoas. E ela é totalmente peer-to-peer, então repara que ela conecta com alguns pares na rede Bitcoin, alguns pares na rede BISC. E agora ela vai fazer a atualização aqui das informações do blockchain. Ela tem um blockchain próprio dela também, que ela vai fazendo esse registro todo de transação. Depois de atualizar, ele vai falar alguma coisa aqui sobre as penalidades, como você fazer negócio e coisa e tal, e eu vou fechar isso daqui. Ele tem a informação aqui, se você quiser. E repara que pra mim aqui eu não consigo fazer nada ainda, porque eu não criei a minha conta ainda. Mas basicamente você tem aqui o mercado, pessoas que estão querendo comprar Bitcoin, pessoas que estão querendo vender Bitcoin. E aqui tem, se você quer comprar Bitcoin, você pode clicar aqui nessa Take Offer para aceitar o Bitcoin e comprar o Bitcoin daquela pessoa. Repara que aqui você tem o ágio que está sendo pago, no caso está em torno de 5% aqui, no mínimo, para você comprar o Bitcoin. Isso é uma característica da BISC, tá? Realmente os ágios tendem a ser um pouco mais altos do que nas corretoras normais. Mas ainda assim vale a pena justamente pela descentralização, pelo fato de não ficar registro nenhum seu em lugar nenhum, né? Bom, aí o que você vai fazer aqui? Você vai ter que vir aqui na conta e vai ter que criar uma nova conta. Então, o tipo de pagamento que você vai escolher aqui, tem vários aqui. Por exemplo, você pode usar o Pix. Pix funciona bem com Pix. Tem outro que é National Bank Transfer, que é quando você vai fazer TED ou DOC. O que é isso? Como é que você vai comprar o Bitcoin da outra pessoa ou vender para outra pessoa? Você vai fazer uma transferência da sua conta para a conta da pessoa para pagar o Bitcoin e a pessoa vai te enviar o Bitcoin pela própria BISC. Então, você tem que ter uma conta cadastrada ou então um Pix cadastrado. Então, você faz o cadastro aqui. O Pix tem que ser o tipo de chave. Você tem que indicar a chave verdadeira que você usa. Então, aqui você diz qual é a chave do Pix. Vamos supor... Ancapsule.gmail.com Por favor, isso aqui não é minha chave de Pix. Eu estou botando aqui só de exemplo para vocês. Então, por favor, não mandem Pix para esse endereço, porque não tem essa chave. E pronto. Salvei aqui como uma conta nova. Beleza. Então, agora que eu tenho a conta Pix cadastrada, eu poderia também fazer uma conta, cadastrar uma conta de transferência nacional de bancos. National Bank Transfer. Então, eu vou dizer aqui que é Américas, Brasil. Brasil. E daí eu vou botar o nome da conta. Aí tem o CPF que você tem que colocar, o nome do banco, a agência, o número da conta e coisa e tal. Enfim, tem toda a informação aqui para criar esse tipo de coisa aqui. Você tem que criar pelo menos uma conta desses tipos aqui. Ou Pix ou de transferência de dinheiro. Aí aqui você vai, por exemplo, para comprar Bitcoin. Aqui eu tenho que... Ah, tá. Porque aqui está em dólar. Eu não quero em dólar. Eu quero em real. Então, aqui como eu só criei o Pix, está vendo? Eu só consigo aceitar algumas ofertas. Se eu tivesse criado também a National Bank Transfer, eu poderia aceitar outras ofertas. Aqui está até menor o spread em reais. Bom, antes de eu continuar aqui aceitando uma oferta, deixa eu falar uma coisa que pode ser interessante para vocês aqui em settings. Quem preferir em português do Brasil, é só alterar aqui. Isso vai requerer uma reinicialização do sistema. O que ele fala só aqui é que lembrar que no caso de disputa, a mediação é feita em inglês. Ou seja, se houver algum problema na compra, você vai ter que saber alguma coisa de inglês para poder resolver isso. Mas, via de regra, é possível você fazer tudo aqui em português. Deixa eu reiniciar isso daqui. E bom, está a maior parte das coisas aqui em português agora. Embora ainda tenha algumas coisas em inglês ainda, mas tudo bem, dá para a gente seguir com isso daqui. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso aqui de comprar 0,0... Deixa eu pegar esse outro aqui, que é menos valor ainda. 0,004 Bitcoin. Vou comprar um negócio baratinho. Aí, ele fala que ele vai ter que mandar o compromete do Pix. Aí, ele pergunta quanto que eu quero. Lembra que eu posso escolher entre 0,004... E daí, isso daria 439 reais. Então, o que ele vai fazer? Vou dar o próximo passo aqui. E aí, a grande questão aqui é a seguinte. Toda vez que você vai fazer uma transação na BIS, que você precisa colocar um valor em Bitcoin em reserva. Então, a primeira transação que você faz, você tem que colocar alguma coisa aqui para você poder fazer essa transação. Então, eu vou ter que pegar esse endereço aqui, vou ter que colocar algum Bitcoin nele, e daí eu posso fazer essa transação. Por que isso? Isso é o mecanismo dele garantir que você vai ter... Que você vai penalizar as pessoas que se comportarem mal. Por exemplo, suponha que eu deposite o dinheiro na sua conta e você não... Olha só, o problema é sempre estorno de dinheiro, tá? Por quê? Aqui eu vou comprar o Bitcoin, eu passando dessa fase aqui, ele me passaria a conta corrente da pessoa que está me vendendo o Bitcoin, eu teria que fazer um Pix para essa pessoa, e aí, quando ela vai confirmar que recebeu o Pix, o BIS que me libera o Bitcoin que eu comprei. E também o valor que eu coloquei em reserva. Então, ou seja, todo o processo de compra tem uma reserva que você tem que colocar. Então, você não consegue começar do zero o Bitcoin na BIS, você tem que colocar alguma coisa. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar quanto que ele está pedindo aqui, o meu saldo é zero, eu tenho que botar 0,003199 Bitcoin de depósito de segurança, que isso aqui é o depósito de segurança, taxa de transação, taxa de mineração. Então, isso aqui que eu tenho que colocar para começar essa negociação. E eu teria que tirar de algum outro lugar, depositar da minha carteira aqui, nesse endereço que está aqui, e daí faria todo o processo. Porque como é que funciona isso? Quando a pessoa vai vender o Bitcoin, o Bitcoin dela já está garantido, já está preso, já segurou o Bitcoin dela. Então, não tem como ela deixar de me pagar. A questão é, quando eu depositar na conta dela, ela vai dar o ok lá, e aí a própria BIS que vai liberar o Bitcoin para mim. O que pode acontecer de errado? A pessoa pode não liberar o resultado. Ou seja, vamos supor, você fez o depósito na conta dela, ela diz que não recebeu esse dinheiro. Aí isso vai para a arbitragem. Na arbitragem, é uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que é escolhida aleatoriamente, que vai verificar os dois casos, e daí vai decidir quem tem razão. E aí você vai mandar o comprovante de que você mandou o dinheiro para a pessoa, a pessoa vai mostrar, talvez, alguma informação para tentar negar que recebeu o dinheiro, e o arbitrador vai decidir quem que está. Mas esse tipo de coisa, gente, isso é teórico. Eu já comprei um monte de bitcoins na BIS, que nunca caiu nisso. O máximo que já aconteceu comigo foi uma transação que travou no meio do caminho, e daí tivemos que entrar no auditor, lá no arbitrador, para ele cancelar tudo e devolver o dinheiro para todo mundo, porque devolver a margem, o fundo de segurança, para todo mundo, porque deu ruim na negociação, travou lá a coisa, teve uma mudança de versão da BIS, que no meio da nossa transação, enfim, mas foi um caso à parte. Eu nunca tive problema, sempre funcionou para mim muito bem isso daqui. Agora, é lógico, pode ter esse tipo de problema, como eu falei, tudo quanto é lugar, pode ter golpe. Mas como tem esse esquema, a pessoa perde esse dinheiro que ela botou de reserva, se ela não completar a transação. Então, no final das contas, isso é uma garantia maior de que a coisa funciona. Se tudo der certo, não tem taxa nenhuma. É só a taxa da transação normal do Bitcoin, a taxa do minerador. Agora, se der algum problema, uma das partes não aceitar, a outra parte não apenas fica com o dinheiro dela, como ainda recebe a margem de segurança, a penalidade que seria aqui nessa transação. Então, aqui, eu transferiria esse valor para a carteira, teria que fazer isso, e depois eu confirmaria a ordem e daí ele me mostraria uma tela com a conta corrente da pessoa que eu tenho que fazer o depósito e daí eu comprei o Bitcoin. Vender Bitcoin é basicamente a mesma coisa. Aqui, eu teria que oferecer, aceitar uma oferta. Aqui, no caso, é porque está em dólar. Aqui, se eu quiser vender Bitcoin, é a mesma coisa. No momento que eu entrar aqui para aceitar a oferta, ele já vai prender os meus Bitcoins. Aí, a outra pessoa vai receber o nome do meu Pix, vai me mandar o Pix e daí eu confirmo que recebi o Pix dela e daí ela libera o Bitcoin para outra pessoa. Então, é assim que funciona. Funciona muito bem a BISC. Depois de um tempo, ele avisa para você, embora não tenha nome de ninguém aqui, ninguém fica sabendo o nome de ninguém, ele te avisa as pessoas que você já fez negócio. As pessoas têm um endereço, está vendo? Esse número grandão aqui. De forma que, à medida que... Eu, por exemplo, já fiz negócio com um monte de gente, então já aparece para mim aqui na minha carteira normal, um monte de numerozinho do lado dessas pessoas aqui, que eu sei que são pessoas que eu já fiz negócio antes, ou seja, eu sei que eu posso mandar Bitcoin e receber, que eles vão pagar direitinho. Quando é uma pessoa totalmente nova, eu geralmente faço um negócio menorzinho, que é para ver se a pessoa realmente responde direitinho, faz tudo ok. Enfim, enfim, então, isso aqui funciona muito bem, no final das contas, você consegue comprar, vender, atuar no mercado de forma muito direta, e a grande vantagem é, vocês viram, eu instalei aqui, eu tive que cadastrar a minha conta do Pix, a minha chave do Pix para fazer negócio, mas fora isso, não tive que dar informação nenhuma para ninguém. Isso é o futuro. Quanto mais o governo fizer regulamentação, coisa e tal, o pessoal vai caminhar mais para isso daqui, esquece Binance Corretora, esquece esse troço.